Fala manézinhos do youtube, começando o mais íntimo canal galera, continuando a série aqui de Bully, então vambora Fazer a última missão do capítulo 1 né, o diário, ver se é o diário dela, fechar o diário Começando a missão do diário E aí, Beatrice O que você... Então, já está noite né Vocês podem ver que está muito tarde né, muito com letras no chão Fechar da escola galera Acho que é aqui né Vamos recuperar o diário dela Vamos despegar o diário dela né Recuperar o próximo outro diário dela Entrando para o inferno do diário Eita Que rápido que eles vão ver Vamos ver Oh, já está amanhecendo o dia É lá embaixo Vamos ver a chave né Vamos ver um pouco do diário Esse novato jimmy é o pior O maior alito O maior alito O maior alito Hummm, beleza O maior alito Pelo que eu li ela gosta um pouco do jimmy né Nossa menino que eu já vi aqui Eu sou eu que eu disse Eu não vou parar agora Compartando essa missão eu vou terminar o vídeo galera Então galera Esse é o vídeo Se você gostou deixa o like Se inscreva no canal E... fala galera Tchau